olá pessoal hoje estamos aqui dando continuidade ao quadro dicas das assadoras e é isso mesmo é dicas das assadoras que a mulher que tá hoje aqui falando churrasco para vocês eu sou para esse me chamo raiz álbum de oluzeira sou consultora técnica regional da cardio nutron e hoje a gente vai falar aqui desse corte aqui ó é uma maminha a gente vai fazer ele um pouco diferente do convencional a gente vai fazer na laranja tá e aqui pessoal eu trouxe até uma picanha para mostrar para vocês a semelhança que esse corte tem com a picanha vou colocar as duas aqui ó tá aqui a picanha tá que a maminha né são muito semelhantes porém suculência e sabor totalmente diferente vou agora essa picanha que ela não é para hoje tá e hoje a gente vai concentrar na maminha qual que é a ideia hoje então que a gente vai fazer primeiro pessoal eu já fiz a limpeza desse corte tá esse corte já tá limpo eu não gosto de tirar muita gordura do corte tá fiz uma limpeza bem suave e aqui a gente vai fazer o seguinte vamos pegar essa maminha do jeito que ela tá inteira tá e aí nós vamos espremer isso aqui é uma maminha de mais ou menos um quilo e 100 tá vou pegar a laranja aqui pessoal vamos espremer nessa maminha eu gosto de espremer aqui com a maminha desse tamanho mais ou mais ou menos duas laranjas que eu acho que dá uma um sabor diferente na carne porque que eu gosto de colocar laranja pessoal a laranja ela tem é enzimas que vão quebrar a proteína da carne vai deixar um sabor mais amaciado na carne então o que que eu faço eu pego a laranja coloco ela aqui de molho na carne vocês estão vendo aqui eu coloquei uma e meia agora vai duas laranjas e aqui o segredo pessoal é deixar ela reservada um pouco vou dar uma mexidinha aqui para incorporar bem a laranja estão vendo aqui ó aí eu vou dar uma mergulhadinha aqui no suco da laranja para incorporar bem tá e aqui é tem turma que não gosta de pôr sal agora eu gosto de pôr só um pouquinho de sal para penetrar mais um pouco e aí eu diminuo a concentração de sal na hora que eu faço cozimento desse corte tá então vou pôr aqui um pouquinho de sal de parrilha só para dar aquele gostinho ainda que na laranja né virar aqui para incorporar bem tá ótimo é só para dar um gostinho diferente vou deixar ela aqui descansando pessoal depende do seu tempo se tiver com churrasco mais apressado a partir de 20 minutos e dá uma característica gostosa da laranja na na peça eu vou deixar aqui é como a gente está com o tempo aqui no estúdio eu vou deixar uma hora descansando aqui e depois a gente volta com esse corte para para dar continuidade na no assado beleza então que é o próximo passo aqui a gente vai pegar essa maminha levar ela inteira para o braseiro e deixar ela sei lá lá tá a parte do celular pessoal eu gosto de usar em média e 67 minutos a gente numa maminha desse tamanho ok então pessoal tá sei lá dessa casa e vamos tirar agora aqui do braseiro tá e aí ela é uma maminha meio média né vocês estão vendo aí a ideia é selar um pouco essa carne né E aí agora a gente vai fazer os cortes dela eu gosto de virar maminha é para eu ver as fibra e a gente fazer o corte certinho aqui pessoal ó tô cortando os cortes eu gosto mais ou menos desse tamanho aqui ó um dedinho e meio dois dedinhos mulher mais fino né dois dedinhos ó né dá dois dedinhos do meu aí um dedo marmanjão aí vai dar um dedo e meio mas de mulher vai dar só dois dedinhos aqui mesmo aqui ó tá aqui são esse o tamanho do corte podem ver aí ó eu vou levar para o fogo novamente tá o braseiro novamente e aí a gente vai dar a finalização nessa peça tá vou cortar aqui ó 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 Hum, agora eu vou degustar isso aqui. Hum! Aí pra vocês que estão só assistindo, hein? Ó! Hum! Tô!